Música Dentro do quadro Craques do Passado da Vale TV, a gente encontrou o Paraná aqui no centro de Novo Hamburgo. Vamos conhecer um pouquinho a história dele. Tudo bem, Paraná? Tudo bem, tudo beleza. Paraná, conta pra gente onde é que tu jogou, como é que foi teu início no futebol. Eu vim do Paraná em 72, aí no início do futebol eu joguei aqui no time do centro, o Duque e o 13 principalmente. E lá no Paraná jogava bola já? Já, já jogava, mas também tudo amador. Quais foram as principais conquistas aqui em Novo Hamburgo? Eu tive uma conquista em 76, um SESI pelo Assis Plang. Em 76, antigamente o SESI era muito disputado em Novo Hamburgo. Então as empresas formavam verdadeiros canos naquela época. Em 76 a gente tinha um time muito bom e fomos campeões da cidade de Novo Hamburgo. Consegue te lembrar da formação daquele time de 76 para lá? Ah, eu lembro. O goleiro era o Ditão, o lateral direito era o Paulinho Biute, o central era o, se não me engano era o Coleira, na lateral esquerda era o Brioso, jogou na avenida há muito tempo. Eu joguei, eu era o centro médio do time, na meia esquerda tinha o Jorginho, na frente tinha o Crespo, o Nilson, o Zezinho e o Exidro, na ponta esquerda. Esse era um time bala então? Esse era um time bala da cidade, esse era um time bala. E esse time depois foi praticamente todo jogar no 13. O 13 era um time também bala aqui da cidade. Correndo, gente, vai marcar o final! Brasil!